o pessoal no vídeo de hoje eu irei vou mostrar ou fazer um unboxing deste produto que nós compramos a 11 mil quanzas isso depois convertendo em quanzas em dólar vai dar um outro valor nós compramos três caixas dessa e este esta caixa leva sete relógios e peças e o frete é gratuito eu vou deixar o link já no primeiro comentário ficado e na descrição do vídeo se você quer ver um unboxing deste produto agora e hoje então fica ligado no vídeo ou então neste vídeo que depois da vinheta você vai ver o que vai acontecer Olá pessoal sejam bem-vindos meu nome é Natal de Souza hoje nós vamos fazer o unboxing destes itens ou deste relógio nós compramos três caixas como vocês podem ver aqui na tela compartilhada aqui o item nós temos aqui avaliação da loja quando eu digo sempre que avaliação que eu recomendo que vocês façam compra nas mesmas lojas é de 4 igual a 4.5 ou superior a 4.5 essa é a avaliação recomendada por Natal de Souza então se vocês querem ter mais conhecimento sobre importação não exercem postem montem a minha mentoria ou curso de importação para quem ainda não tem cartão Visa tem aqui o QR code de dar redor tem abre a sua conta e ganhe cinco dólares no cadastro no nosso que usa o nosso cupom de desconto vai nesse para o cartão virtual e vai nesse para o cartão físico desconto de vinte por cento Bora lá então fazer o amor antes de fazer um box primeiro para receber a mercadoria nós usamos aqui as pedaço vocês conseguem ver aqui recebi no dia de hoje hoje dia 6 a partir das 10 horas e 6 minutos vocês vão mostrando aqui na Calaureano de Souza eu assinei isso tudo foi entregue pelo Anderson esse é o meu mano Francisco já estamos sempre em contato vocês conseguem ver aqui todos os passos até chegar a minha residência Bora lá então agora vamos fechar este computador porque não precisamos aqui isso no total deu 14 dólar e meio é o 14 dólar e meio vamos então abrir aqui por favor foque aqui nas caixas porque isso é mais importante e temos aqui os relógios tá aqui três caixinhas a 15 dólar 15 dólar no total deu 45 dólar vocês conseguem ver e dá para revender para quem não quer querer esses produtos vai sempre no nosso grupo do WhatsApp no promoções do Aliexpress vocês vão encontrar muitas promoções lá que eu coloco todos os dias bons negócios para revender você sempre vai encontrar nosso grupo de promoções do Aliexpress lá temos feedback tem um todo para quem também quer fazer fazer por parte do grupo pode levantar cameraman e filmar mesmo aqui bem para o pessoal ter conta filmar mesmo aqui por favor vocês vão conseguir dar conta o que que está a acontecer aqui com o renda extra nós estamos a evolucionar o mercado vocês conseguem ver os smartwatches bem bonitinhos bonitinho olha esse smartwatch eu venderia a dois mil e 500 a nossa luz desligou deixa aqui ligar pessoal toca aqui boa é isso então esses são os relógios são muitas peças sem venda tem aqui as pecinhas são sete peças então vamos confirmar mesmo aqui o nosso Unbox tá aqui tá aqui tá com dificuldade de importar hoje vamos dar a mentoria ou a consultoria de importação não existe ou então mesmo a formação se também quiser a mesma formação sete relógios de distintas cores uma duas três quatro cinco seis sete e temos aqui a caixa com um um desenho excelente bonitão 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 oh God oh God não se preocupe e cameraman cameraman tá se preocupar muito e essas são as caixas e vocês vão também ter o acesso a este link deste comprador deste vendedor aqui no primeiro link no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo e também no nosso grupo do Aliexpress promoção do Aliexpress no WhatsApp também vai encontrar quem quer abrir conta e ter desconto desconto na red.pay nos seus cartões use o cupom BINANCE ou BINANCE PAY para o cartão físico virtual BINANCE só isso vai ter desconto de 20% e abre com já o nosso link e de um suporte aqui no canal porque o Natal está aqui para vos ajudar do dia e de noite renda extra natal aqui a evolucionar o mercado de importação já sabe muito excelente material e o mano nós vendemos a dois mil e quinhentos significa veja gastamos praticamente cinquenta mil quase vamos já supor que gastamos cinquenta mil quase dois mil e quinhentos dois relógios cinco mil quatro dez mil oito vinte mil então temos muito relógio mas temos aqui vai ter um lucro fixe então vale a pena apostar no ramo de importação não existem excelentes produtos que vão já aí e quem pretende comprar também não existe puxa já que eu vou depender vamos fazer a entrega ao domicílio com uma taxa adicional se vocês gostaram desse vídeo não se esqueça de deixar o teu like porque 70% desse canal depende de ti para crescer e deixa aí o sininho ativo mesmo para você receber conteúdo do gênero porque tem que aumentar as rendas do bolso esse é nosso corpo renda extra é uma renda extra e pode se tornar uma renda aí passiva Bora lá então tamo junto o que nos resta dizer o nosso arigatou gozaima